Pôs o mel na minha boca E depois roubou meu sonho Me deixando aqui sem jeito Com essa dor no peito Coração tristonho Na minha pele em seu cheiro Meu desejo é te amar Não faz assim paixão Morro de solidão Se você não voltar Deixou saudade em mim Levou meu sonho bom Teu vulto eu vi sumir Na estrada Fugiu das minhas mãos Deixou saudade em mim Levou meu sonho bom Eu vulto eu vi sumir Na estrada Fugiu das minhas mãos Pôs o mel na minha boca E depois roubou meu sonho Me deixando aqui sem jeito Com essa dor no peito Coração tristonho Na minha pele em seu cheiro Meu desejo É te amar Não faz assim paixão Morro de solidão Morro de solidão Se você não voltar Morro de solidão Deixou saudade em mim Eu vulto eu vi sumir Na estrada Levou meu sonho bom Eu vulto eu vi sumir E aí E aí